Você tá falando do Edinho aí, que foi uma das primeiras referências musicais, assim, por ter esse deslumbramento mesmo, de querer mexer com música, que muito pequeno já, então o primeiro contato que eu tive passava e falava, pô, tá rolando um som aqui, que é isso, uma banda, que massa e tal, então começou a me chamar a atenção. E mais referências? 60% do repertório, meu repertório hoje é de músicas do passado, que até hoje sobrevivem, cara. Você saiu daqui com quantos anos? 21. 21? 21. Até aí, com essas bandas e tal, nada de sertanejo, porque passos, hoje, assim, o que predomina é o sertanejo. É, não só passos, né? É, não só passos. Você fala nesse início? É, quando vocês montaram uma banda e tal, nada de sertanejo, não vinha. Durante a Almirante, com a Almirante 10, o repertório era rock. Quando rolou essa junção da Almirante, a Almirante acabou o projeto, aí a gente montou o Carapuça. O Carapuça era um projeto onde era mais eclético. Tinha sertanejo. Tipo banda de baile, assim, digamos, é? Isso, isso. De festa. Tinha sertanejo, assim, no repertório, eu lembro que tinha axé. Mas você que cantava ou era outro vocalista? Cara, eu cantava algumas coisas, sim. Eu lembro, e tem vídeo isso, cara. Eu já ri muito de vídeos. Na Vida da Penha, as famosas tradicionais festas da Penha. Eu lembro de ver vocês lá na Vida da Penha. Que rolavam em frente à capela, né? Isso. Tem um showzão que a gente fez ali, cara. Eu lembro de um show lá de você, do Carapuça. E tem um, eu vou te mostrar. Você tem o cabelo curtinho. Curtinho, né? Porque eu tava fazendo TG, cara. Tava assim, vindo dessa. Isso mesmo, nessa época eu lembro de você cantar lá. Isso, em 99. 99. Eu lembro porque eu fiz o TG, o tiro de guerra em 99. Então eu lembro claramente disso. Sou péssimo com data, mas essa ficou marcada. Eu também sou horrível com data. Meu Deus. E você vai pra BH pra investir na música? Cara, foi. Foi porque, na verdade, antigamente, vamos falar de 18 anos atrás aí, se você quisesse seguir uma carreira musical, não é uma regra, né, cara? Às vezes podia acontecer da pessoa estar aqui e acontecer. Mas hoje, naquela época, tinha necessidade de você estar numa capital. Num centro, num grande centro. E naquela época ali, 2002, era BH Aracelero, né, cara? Do pop nacional. De lá saiu o Skunk, na época. Bombou muito, né? Skunk era da década de 90 ali, né? Sim, sim. Que estourou, mas J, né? Enfim, várias bandas saíram de Belo Horizonte. E através do Juliano, né? O Juliano, o Cabeção. Ele tá aqui no... Já mandou um alô aí. Já mandou um alô aqui. É, o Ju, que é um baita do músico, um grande amigo. Divisimos casa lá durante muito tempo. Então, cara, que eu tenho um carinho muito especial. Um grande amigo mesmo. Um abração pra você, Ju. Agora é o Juliano Tote, né? Do Juliano Tote. Ele tá achando que é boleiro. Eu já pedi desculpa aqui, porque hoje tá controlando tudo aqui, né? Às vezes vai ser meio difícil de ler comentários e tal. Tá tranquilo. Então, o Juliano foi um dos caras que me incentivou a ir, né? Ação que você julgou. Ah, agora que eu vi ali. Deixei o volume alto. E a partir daí, cara, fui pra Belo Horizonte e a coisa foi fluindo. Foi acontecendo. Mas engraçado, que eu não fui pra simplesmente pegar e tocar o meu som. Fazer um pop. Não, eu passei por bandas baile. Né? Então, eu passei por essa escola do bairro. Eu lembro que eu fiz um primeiro teste em uma primeira banda, chamada Paladium. Eu lembro que fiz o teste lá, cantei umas três músicas. O cara falou, cara, tá aprovado, gostamos. Cara, eu lembro que eu fui embora numa felicidade. Porque a gente do interior, né, cara? Você chega na capital, você tem um deslumbramento. Você acha que tudo vai ser muito simples, muito fácil, né? E lá morávamos lá. Nós morávamos em, sei lá, dez caras. Na época, teve uma galera que foi daqui pra lá. Foi naquela safra de Gedeon, Ney, o Juliano, o Nasson, o William. Cara, foi uma galera. Tinha umas oito pessoas ou dez. E acabou dessa leva toda aí. O Juliano ficou muito tempo, durante muitos anos. Tocou com as pessoas em C.A., né? E eu passei por essa banda Paladium, que foi a primeira banda baile que eu entrei em Belo Horizonte. E lembro que eu fui embora numa satisfação, cara. Eu passei no teste, passei no teste. Peguei o busão. Peguei Antônio Carlos, fui embora pra nossa casa. E cheguei em casa, pus a cabeça no treceiro e pensei. Beleza, passei no teste. Qual que é o valor do cachê? Só tinha passado o teste, né? É, mas peraí, cara. Tem agenda, a banda. Quanto que é esse cachê? Aí eu lembro que me convocaram pro primeiro show. Ó, vamos fazer um show. Não é um baile, não é um salão específico, não. Mas é pra gente quebrar um galho. Ganhar uma granina e vamos tocar num bar chamado Redondo. Ó, que legal. Aonde que é o Redondo? Fica lá na Lagoa da Pampulha. Beleza, vamos fazer um barzinho tradicional que tinha lá, muito famoso. Era uma domingueira à tarde. E foi minha primeira apresentação em Belo Horizonte com banda, assim, né? Mas o cachê, cara, era, putz, né? Era pouquinho. Mínimo. É, caramba. Mas assim, foi uma experiência massa, cara, né? As coisas sempre foram muito difíceis, né? No meio musical, né? Ô, Dulu, mas quando você fala em banda baile, cara, a gente já imagina festa de formatura, Réveillon e tal, mas tocar em barzinho? Você fala o processo, o... É, você tá falando aí que começou a tocar em barzinho, cara. É, já foi depois de bar. Vocês começaram? Na verdade, eu fui pra BH, entrei em banda baile. Aham. Depois dessa palagem, pintou uma oportunidade com a banda Vocalize, que era da empresa Eventos Gerais, que era do mesmo grupo da Super São Ceará. Fez muito sucesso também, né? A Super São Ceará foi muito conhecida, né? E entrei na banda Vocalize. Banda Vocalize... Não, mas eu falo assim, é... Igual você tá falando, a banda é uma banda baile. Banda baile. E vocês foram tocar em barzinho, que é um negócio estranho, né? De... Mas assim, rola muito isso em Belo Horizonte. Até o período que eu estava com a Vocalize, quando não tinha baile, às vezes, sei lá, um... Ah, tá. Aí pegava a barzinho e tal. É, pegava... E nem usava o nome da banda mesmo. Por exemplo, eu tocar... A Vocalize ia fazer um barzinho qualquer, colocava outro nome lá, entendeu? Entendi. Só pra galera fazer um som mesmo, ganhar um extra, entende? Mas o foco maior mesmo era formaturas, né? Clube Labareda, Yacht Club, Bifê Catarina, que são os clubes mais tradicionais de Belo Horizonte, né? É, porque você fala, ah, banda baile e tal, o cara já foca... É banda pra... Sempre pra baile, pra esse tipo de coisa, né? Três, três vocalistas, é, dois casais de dançarinos... Sempre aquela troca, né? Troca de roupa, né? Produção, cenário, não sei o quê. Tem um DVD da banda Vocalize que eu participei. Foi a última apresentação, na verdade, já estava saindo da banda. E esse DVD foi gravado no Yacht Club, ali na região da Pampulha também. É bem engraçado de ver a minha pessoa, né? Eu devia ter mandado um link pra vocês. É muito engraçado. Eu com o cabelo muito grande, um vestido muito diferente, muito engraçado. A vida inteira é cabelão? A vida inteira é cabelão. Assim, depois que eu fui pra Belo Horizonte, que eu falei, vou deixar esse negócio esquecer. E adotei. Eu cortei o cabelo, aquele cabelo grande que eu tinha em 2009. E desde então, tenho mantido menor, assim, né?